Morte em Lisã Júlia 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 Sei 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 Eu sei, uma casa não é na esquerda Quem sobe no murro à esquerda Perto do chico Perto do... Sei sei onde que é a casa Depois, mais no final da... Eu vou aí depois de terminar o jogo mais tarde, eu falo... Se não tá mais, não é isso mesmo.